Esse é o coiote dos fluxo, tá? Espeita a vida! É só sentar devagarzinho, mas só não pode ter medo Não vou te machucar, primeiro eu vou botar o dedo Só sentar devagarzinho, não pode ter medo Não vou te machucar, primeiro eu vou botar o dedo Só senta devagarzinho, não pode ter medo Não vou te machucar primeiro, eu vou botar o dedo Botar o dedo, botar o dedo Não vou te machucar primeiro, eu vou botar o dedo O DJ Azevedo vai te passar visão E se é o Edson Lucas, caralho, só lança as braba Eu piro na tua buceta, tua buceta piranha é mó loucura Tanto bate até que fura, nós faixa, 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 ra, 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 ra Não vou te machucar primeiro, eu vou botar o dedo Só senta devagarzinho, não pode ter medo Não vou te machucar primeiro, eu vou botar o dedo Só senta devagarzinho, não pode ter medo Não vou te machucar primeiro, eu vou botar o dedo Botar o dedo, botar o dedo Não vou te machucar primeiro, eu vou botar o dedo O DJ Azevedo vai te passar visão E se é o Edson Lucas, caralho, só lança as braba